Para mim, para que alguém entenda quem é a Suno e para onde queremos ir, é necessário entender de onde viemos, de onde nascemos. Só assim é possível entender como conseguimos evoluir sem perder a nossa essência. Porque esse é o nosso grande motor de crescimento profissional. Então, se a gente fala sobre crescimento e o futuro da Suno, a gente fala sobre o quanto todos nós somos donos do nosso futuro. Meu nome é Tiago Reis, tenho neste momento 35 anos, eu sou fundador da Suno. Meu nome é Alexandre Costa e Silva, sou CEO da Suno há 4 anos e tenho 49 anos. Sou Jean, eu tenho 31 anos. Eu sou CMO aqui da Suno, então eu cuido, toco a área de marketing. Sou professor Barone, tenho 43 anos de idade e sou o analista responsável de fundos imobiliários da Suno. A Suno começou no final de 2016 para o começo de 2017. A gente se inspirou em alguns modelos de negócios que existiam lá fora e que a gente sempre acreditou muito no ganha-ganha. O primeiro relatório da Suno, a primeira assinatura da Suno, foi vendida no dia 6 de fevereiro de 2017. O propósito da Suno é levar educação financeira para a população brasileira, que tanto precisa disso. Não se faz transformação social sem educação financeira. E para isso acontecer, entregar transparência para o investidor é fundamental. Geralmente eram modelos que a empresa tirava vantagem da falta de conhecimento do investidor. E a gente falou, poxa, não é possível. Não é possível que só exista essa forma de se ganhar dinheiro e de construir um negócio. Deve ter algum modelo que seja o win-win. Naquela época, no mercado que tinha bastante conflito de interesse. A ideia é que nós pudéssemos trazer informação de qualidade, de uma maneira tempestiva, assertiva. E que as pessoas pudessem focar os seus investimentos de maneira previdenciária. Ou seja, olhando para o longo prazo. Se a gente comparar o quanto que a gente atende hoje de clientes em relação ao nosso primeiro mês, deve ser umas 50 vezes mais. Cada vez mais, incluímos mais serviços para o nosso cliente, sem alterar o preço. Nosso cliente sempre pode esperar o melhor custo-benefício dos produtos Suno, que estão sempre evoluindo. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre a cultura da Suno são as pessoas que trabalham aqui. E não faz muito tempo a gente fez a prova da Great Place to Work. E fez uma nota de 93 até 100, que colocou a gente em uma média incrível. Bom, a essência da Suno, como o próprio nome diz, a Suno sempre buscou ser transparente. Todas as taxas que nós recebemos, os nossos clientes sabem quanto estão pagando. Alinhamento. Nós somos investidores nos produtos da Suno. E eficiência. Na hora que você tem esses três pilares, eu diria que são poucas empresas no Brasil que podem dizer que tem estes valores no que se refere a investimentos. É pensando em sermos donos do nosso futuro que anunciamos. Estamos recebendo um investimento da XP Investimentos. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, que a Suno vai poder focar cada vez mais em nosso cliente. Seja da casa de análise, seja da consultoria, da nossa Wealth ou da Suno Asset. E esse investimento vai viabilizar que as melhorias voltadas aos produtos que oferecemos sejam feitas de maneira ainda mais rápida. Além disso, nosso poder de distribuição ficará ainda maior. De forma prática, os clientes da XP terão acesso mais fácil para os produtos da Suno. O que beneficia o mercado como um todo, uma vez que a XP é a principal corretora do Brasil e a Suno um dos mais promissores grupos a surgir no mercado financeiro nos últimos anos. Ou seja, hoje, a Suno anuncia que passa a contar com a XP como parceira. E isso vai tanto facilitar a vida de quem já é cliente, como ajudar no crescimento que desejamos ao longo dos próximos anos. Tudo isso mantendo o nosso principal ativo, a nossa independência. O futuro da Suno tende a ser ainda melhor. Se você quer saber aonde uma empresa pode chegar, basta olhar como ela construiu o seu histórico, o respeito que teve por todos os funcionários e clientes e como conduz sua gestão. Entregamos resultados, sendo uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Nunca tivemos um capital relevante vindo de fora que nos permitisse fazer os investimentos que eram necessários. Agora, este capital existe. Esse investimento é muito legal para quem está aqui dentro, mas também para o mercado, porque mostra que uma grande empresa do mercado financeiro viu uma oportunidade na Suno. A gente construiu a empresa com os recursos gerados pela própria operação, que eram recursos bons, mas limitados. A gente vai conseguir investir mais em tecnologia e em dados, melhorar ainda mais nossos processos focados em automação para atingir nosso propósito a menores custos para a população brasileira. Fazemos realmente a diferença para o país, sem falsas promessas de enriquecimento, e isso é nosso maior orgulho, e continuaremos assim. Uma preocupação que pode vir para alguns é se nós iremos perder a nossa essência que nos trouxe até aqui. Não, isso não vai acontecer. A Suno foi construída em cima do tripé de alinhamento de interesses, transparência e eficiência em custos. Isto será mantido e eu acredito que até potencializado, uma vez que agora a gente tem os recursos necessários para investir em tecnologia, investir em times, para que a gente continue entregando resultados positivos para os nossos clientes ao longo do tempo. Estes recursos vão nos ajudar a contratar cada vez mais talentos, também a melhorar os processos existentes. A Suno que eu criei há cinco anos e que ganhou espaço e confiança de vocês, que nos acompanham, segue exatamente igual. Internamente, também veremos evoluções. Com a entrada da XP, haverá melhorias na governança da empresa e nos profissionalizaremos cada vez mais, algo necessário para um time que já tem quase 300 pessoas. Para nosso time, quero dizer que esse investimento pode ser visto como um selo de confiança no que estamos construindo, e por isso, agradeço e parabenizo cada um de vocês. Este novo investimento vai possibilitar o crescimento de todas as áreas da empresa e, consequentemente, das pessoas que aqui estão. Um mercado que aloca melhor os seus recursos é um mercado mais desenvolvido, que pensa no futuro. Essa é a missão da Suno, e é exatamente disso que estamos falando, sobre sermos, eu, a Suno, e você, donos do nosso futuro. A Suno pensa no futuro para que você pense no seu, junto com a gente. Quando a gente cresce, você também cresce.